Não é um recorde de que ninguém se possa orgulhar. O desemprego na zona euro atingiu um novo máximo histórico em outubro nos 11,7%, mais 0,1% do que no mês anterior. Em 30 dias perderam-se 173 mil empregos nos países da moeda única e as perspectivas são para que a situação ainda piora antes de uma eventual estabilização no segundo semestre do próximo ano. Espanha continua a ser a campeã europeia, com 26,2% da população ativa sem trabalho. Segue-se a Grécia com 25,4%, segundo dados referentes a agosto. O pódio do desespero completa-se com Portugal, onde a taxa de desemprego subiu uma décima em outubro para 16,3%, renovando o triste recorde registado em agosto. No extremo oposto, a Áustria, onde apenas 4,3% da população não tem trabalho. Desde o início da crise, o desemprego na zona euro subiu quase 4 pontos percentuais, de 7,8% em outubro de 2008 para os 11,7% no mesmo mês de 2012. Quase 26 milhões de pessoas estão desempregadas na União Europeia. Na zona euro, o número para outubro é de 18,7 milhões de desempregados e os jovens são as grandes vítimas do desmembramento do setor produtivo na Europa. Na faixa abaixo dos 25 anos, a taxa de desemprego chegou quase aos 24% em outubro na zona euro. Na Grécia, 57% dos jovens não têm trabalho. Em Espanha, são 55,9%. Em Portugal, o desemprego jovem está nos 39,1%. O desemprego jovem está nos divide no억 porc only. Em Portugal, o desemprego já se tornou em efforts ہ Andy Hop Rain. O desemprego jovem está nos alegre. Ainda háفrhizão, o desemprego, entre 10,7 7% emoutra em relação ao domínio, า 일본 nacional 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 nacional. Obrigado.